Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite que morar aqui Tem gente que chega e volta a todos a gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei que aonde irei Mas a vida é tão bonitinha Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vai me transformar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa limar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa limar E o fim nem precisa limar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O amor que vai me transformar E o fim nem precisa limar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa limar O nosso santo bateu E o fim desí